A terceira fase do plano de retomada da economia em Sergipe permite que academias de ginásticas ou outras modalidades voltem às atividades presenciais para manter a segurança dos alunos, os espaços devem seguir as medidas sanitárias. A professora Grace de Itainá explica a preparação para receber os alunos. Estamos tomando todos os cuidados com as medidas preventivas. Nossos alunos já foram informados que precisam chegar no estúdio utilizando máscaras de proteção. As barras que serão utilizadas para o treino tem 3,40 metros de distância. Assim que os alunos chegam no CT, eles foram orientados a limpar os seus sapatos no tapete sanitizante, remover os sapatos e colocá-los em uma sacola plástica. Assim como borrifar álcool 70% nas mãos. Nós já utilizávamos álcool 70% na limpeza das barras. Porém, neste momento, os alunos foram informados que necessitam trazer o seu próprio borrifador acompanhado com uma toalhinha pessoal para a limpeza das suas barras. As barras devem ser limpas na chegada e na saída dos alunos. Cananda Micaela para o Boletim Jornal da Peripê. Cananda Micaela para o Boletim Jornal da Peripê.